A poluição do ar é constantemente associada a problemas respiratórios, mas os danos à saúde vão além. Pesquisadores canadenses apontam que mesmo pouco tempo de exposição aos poluentes é suficiente para prejudicar a função cerebral. O estudo canadense revelou que a exposição por apenas duas horas ao escapamento de diesel afeta áreas do cérebro ligadas à memória e ao pensamento. Por meio de exame de ressonância magnética, os pesquisadores identificaram após contato com os poluentes, queda no desempenho cognitivo e sintomas de depressão em indivíduos saudáveis. Se acredita que os produtos da degradação da combustão do diesel, que são principalmente monóxido de carbono e gases óxidos nitrosos, estão associados então a um aumento de inflamação do sistema nervoso central, a aumento de deposição de proteínas que estão associadas a mecanismos de degeneração dos neurônios. Esta pesquisadora da Universidade de São Paulo diz que a novidade deste estudo canadense é o teste em humanos. E alerta, a realidade das grandes cidades é ainda mais grave. Nesse estudo, eles fizeram uma exposição de duas horas a 300 microgramas por metro cúbico da partícula fina. E se a gente for comparar com a cidade de São Paulo, em 24 horas, uma pessoa que vive na cidade está exposta a 600 microgramas por metro cúbico. E basta pôr o pé na rua para sentir. A poluição realmente é uma coisa bastante preocupante. Ainda mais aqui, em São Paulo, tem lugares que você sente marginal mesmo. Eu tenho que dormir com uma bacia de água dentro do quarto todo, de uma toada. A longo prazo, a solução para a poluição no ar passa por mudanças na matriz energética dos transportes para fontes mais limpas. Enquanto isso não ocorre, medidas individuais e a fiscalização da frota podem atenuar o problema. Ingeri bastante líquido para deixar as mucosas hidratadas. Alimentos ricos em vitamina C, vitamina D e vitamina B. Não é suplementação, são alimentos. Evitar se deslocar em vias de tráfego intenso. Então, se você puder procurar ruas mais calmas. E também atividade física, que tem um potencial muito grande de proteger contra os efeitos da poluição. Para este advogado, membro da Comissão do Meio Ambiente da OAB São Paulo, a retomada da inspeção veicular atualmente suspensa é essencial para melhorar a qualidade do ar. A proposição é que a cada dois anos, todos os veículos automotores no nosso estado brasileiro sejam obrigados a passar por essa inspeção veicular, que dentre outras coisas, haverá essa fiscalização da emissão dos poluentes. Então, a gente torce para que o CONTRAN resolva isso de maneira bem séria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.